Caio, tudo bem? Tudo bem. Por falar em violência, hoje eu estava lendo a Bíblia com meu filho de 8 anos e ele ficou muito triste e confuso porque Jesus disse que se bater de um lado, dê também o outro lado. Ele está sofrendo bullying na escola. Ele estuda numa escola japonesa, onde as crianças geralmente se matam por causa disso. Claro que não é, né? No sentido literal. E nós, meu marido e eu, dizemos para contar para a professora e para a gente também aqui em casa. Mas a gente realmente não sabe o que falar para ele, o que dizer para ele. Dê uma palavra para a gente, Caio, e para ele. Qual é a idade do filho? Ele, 8 anos. Ele se chama Enzo e é apaixonado por você. Ah, que legal. Ele até mandou um vídeo no WhatsApp aí, estamos aguardando exibir. Ah, que bom. Mande uma palavrinha para o Enzo por conta dessa passagem bíblica. Tá bom. Que confunde ele no bullying. Olha só, meu pai era um homem de paz, mesmo antes de se converter. Mas era um homem de fôlego, de extrema assertividade e de força nas decisões de caráter dele. E o que eu aprendi dele foi o seguinte, que passei e tentei passar para os meus filhos. Embora para os meus filhos eu tenha demorado muito a passar o que eu aprendi do meu pai, porque eu quis ver se era possível ser de outra forma e verifiquei que o que o meu pai tinha dito era exatamente o que era sábio a ser dito. O que é que ele me ensinou na simplicidade e no resumo? É que em relação a um filho, foi assim que ele me tratou, primeiro a gente ensina o filho o que é certo e o que é errado. E a gente compromete o filho a fazer o que é certo, a propor o que é certo, a andar de modo a existir de maneira naturalmente correta em relação ao próximo. Primeiro. Segunda coisa. O filho entendeu isso e crianças entendem isso logo. Entendem rápido. Muito mais sabedoria do que velhos e adultos. Quando são bem ensinados, eles entendem, como o Enzo já entendeu, não é meu filho? Segunda coisa que o pai e a mãe devem fazer depois que o filho entendeu a diferença entre certo e errado, é ensinar o filho a defender-se. Foi o que o meu pai fez comigo. Primeiro ele me ensinou, olha, isso é certo, isso é errado. Se você fizer o que é errado, vai ter punição. Vai ter consequência. Se você fizer o que é certo, sempre terá galardão. Sempre terá a recompensa positiva. A vida não é de outro modo. Nunca pense que será. Quando isso entrou na minha cabeça, ele começou a me ensinar a me defender. Dizendo, você não está aqui para correr agredindo ninguém, nem para fazer covardia, nem para atingir ninguém por trás, nem para pegar objeto para quebrar os outros. Você vai aprender a se defender com as suas mãos. Aí eu me lembro que com cinco anos de idade, todo sábado e domingo vale tudo lá no sítio, lá em casa. Só não valia soco de mão fechada, mas de mão aberta e chute, valia tudo. E ele nunca deixava que eu lutasse com um garoto de cinco anos. Eu tinha que lutar com um de seis, um de sete, para eu apanhar, 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 ficar com raiva, querer pegar um pau e bater no menino. E ele dizia, não, você tem que aprender a apanhar primeiro. E apanhar com cabeça fria, para você aprender a se defender. Aí ele me dizia, por que eu tinha apanhado daquele menino? Ele é maior, ele é mais forte, ele impôs a força dele, assim, assim. Você perdeu a cabeça, ficou zangado, não pensou, não usou a inteligência e ele prevaleceu, porque ele é maior e ele é mais forte. Você só pode vencer o mais forte com inteligência. Por isso, naquela hora que ele fez isso, você tinha que ter se defendido assim, feito assim e tal. Aí eu lutava com aquele mesmo menino mais dois meses, apanhando cada vez menos, até que eu começava a endurecer, a empatar. Aí eu ia, ganhava do garoto. Aí ele mudava a parceria. Aí ele pegava um outro e botava. Um outro que eu não conhecia as manhas, nem a força, nem não sei o quê. Quando eu tinha, mais ou menos, vencido a moçada ou atingido aquilo ali, ele subia um ano ou dois na escala. Aí com sete eu já estava tendo que enfrentar os meninos de nove. Com oito eu tinha que lutar com o Zé Maria, com outros amigos que tinham dez para onze. Eu me lembro que quando eu fiz dez anos, eu tinha que lutar com o meu amigo Boi, que já tinha treze para quatorze. Você apanhava para cacete e ia aprendendo. Enquanto isso, meu tio, que tinha aprendido jiu-jitsu, Grace, no tempo que era acadêmico de medicina em Salvador, tio Carlos Fábio, e que era um faixa azul, mais ou menos, com conhecimento suficiente para passar para outros e para se defender legal. E ensinando isso para mim, para o meu primo José Fábio. A gente foi aprendendo um monte de coisas. Mata Leão, você não sabia nem que o nome era esse. A Armiloca, não sabia nem que o nome era esse. Uma americana, vários golpes que ele ia ensinando e de defesa. Sem que eu soubesse que o nome era esse, mas foi entrando no instinto. Quando eu comecei a sofrer bullying, foi com onze anos no Rio de Janeiro. Porque em Manaus não tinha bullying naquele tempo. Amazonense de sessenta anos atrás era muito sério. Era caboclo macho e sério, de poucas palavras. E criança não tinha essas brincadeiras de ficar empurrando. Não tinha essas coisas? Não, não tinha, porque o pau podia cantar. Então todo mundo se respeitava. Foi bem. Quando eu fui para o Rio, é que o bullying começou. Porque eu era amazonense, o meu sotaque era pesado. Aí eu falava presente, fecha a porta. Tu vai botar isso aí, maninho? Ixi. É, lá no meio daquela cariocada, toda chiada. Aí começaram já no primeiro dia a fazer bullying. É quando a professora chamou o meu nome na chamada Caio. Naquele tempo não existiam caios. É. Hoje tem uma quantidade enorme de caio por aí. Mas naquele tempo não havia caio. Ah. E era muito pouco o nome. Era muito pouco utilizado. Então quando o meu nome era falado, era quase um nome alienígena. Como tinha uma expressão em português que significava o verbo em português cair, quando diziam caio, todos os meninos se jogavam lá, se jogaram no chão. Eita, galera te zoou. Aí começaram a me chamar de tombo, queda. Ai, ai, ai. Aí eu marquei quem era o palhação, foi quem ficou tirando mais onda. Aí quando nós chegamos, acabou o recreio, nós chegamos no corredor pra descer assim. E eu dei-lhe um cacete. Já saí jantando o bicho na escada. Eu caí tipo com o joelho em cima da barriga dele no intervalo da escada. É. E puf. Falei, olha, vou cair de pau em ti, seu idiota. Nunca mais tive que brigar na escola, naquele grupo São Tomás de Aquino. E em todos os lugares onde eu cheguei, eu nunca puxei briga com ninguém. Mas toda vez que alguém ensaiava, eu dava logo um cacete. E acabava de ter briga pra sempre, porque eu não queria brigar. Dá outra face, é pra uma pessoa adulta, lucida. Que vai fazendo escolhas lúcidas. Que já desenvolveu segurança pessoal suficiente. Pra não ter nenhuma intimidação. Dar a outra face já é um ato supremo de segurança e de coragem. É quando você já passou dessa. Mas pra você passar dessa, você primeiro precisa ser treinado. O Enzo precisa da ajuda do Renzo Grace. Que agora tá nos Estados Unidos. Você não pode ter essa ajuda. Mas de uma ajudinha, de entrar numa defesa pessoal de jiu-jitsu. Meu filho, não só vai te dar uma segurança enorme. Te ensinar soluções de problemas. Te habilitar para os xadrezes de solução em situações complexas. Como vai te ensinar todos os princípios de alavanca. Como vai te ensinar que quem vence não é necessário quem é forte. Não necessariamente quem é forte. Mas quem tem as alavancas da inteligência. Pra fazer o poder que vem de lá voltar sobre quem lá está. E não sobre mim. É isso que hoje você, mamãe, você, papai. Precisam ajudar o Enzo a desenvolver. É essa coragem. Que só vem de segurança. Por isso coloquem no... Em defesa pessoal. Pra ele aprender isso com seis meses, sete meses. Ele já atingiu um nível de segurança muito maior. Infinitamente maior. Quanto mais segura a pessoa é, menos bullying ela terá. E menos ela terá que se defender de quem quer que seja. Porque quem anda com segurança transmite o seu campo de força de segurança. É inevitável. Cachorro sente. Ladrão sente. Todo mundo sente quando você chega. É. Chega livre, desassombrado. Todo mundo bate uma continência invisível quando você chega assim. Esse é o melhor caminho pra ficar evitando bullying na vida. É... Se preparar pra não ser bulinável. É isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Com... Primeiro ensinando o que é certo e o que é errado. Que é pra na aquisição dessa capacidade ele não vir nunca se transformar num covarde. Ele é só um indivíduo que não teme. Mas não é um indivíduo que propõe agressão. Ele só é um indivíduo que ganhou a capacidade de dizer... A minha vida é minha e ninguém atira de mim. Pelo contrário. Eu espontaneamente adoro. Mas ninguém vai roubar de mim e me obrigar a nada. Eu dou com segurança de querer dar. Isso a gente só adquire depois que a gente aprendeu a se defender. Depois que a gente aprendeu a atacar. Aí a gente fica maduro pra não precisar fazer nada disso. Será cada vez menos bulinável e nunca terá que fazer nada na vida que seja contra você. E ganhará a maturidade de escolher dizer... Não, eu aguento. O preço de passar sem aceitar isso como bulinação é muito melhor pra mim e eu já sou adulto o suficiente pra ir adiante. E quando Jesus disse aquilo, ele pressupôs que você estava preso no ambiente do perverso. Não tinha alternativa. Não é o caso. Ele é só um aluno numa escola. O perverso não é o senhor dele. Ele tem direitos democráticos de expressar a segurança dele, a individualidade dele. Ser cristão não é aceitar que qualquer mandão, valentão, covardão se torne senhor da minha vida porque eu tenho que dar outra face. Não é isso. Eu aprendo a segurança suficiente pra não ter medo de dar outra face. Mas essa segurança é tão poderosa que isso vai ficar reduzido a condições essenciais, especialmente nos dias da minha maturidade. Não da minha infância. Na infância do Enzo, ele precisa do que eu falei até agora. Tá bom, meu filho? Beijo, meu netinho querido. Oi, Toninhos. É um netinho, um enzinho. Tá mandando bem. Mandando lindo. Beijo, gente. Oi, Zeca. Vem me vê TV. O canal é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.